Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.info www.mesmerism.info O aluno 132 João Barbosa da 3ª Companhia O aluno 132 Luana Bastista Representando a 4ª Companhia O aluno 132 Heloísa Oliveira Representando a 5ª Companhia Sentido? Um passo em frente Um passo em frente Um passo em frente Um passo em frente 122 Significa A aproximação aos valores Pontoados pelo Colégio Militar Estadual Simboliza a proteção e segurança propiciada pela organização que acolhe o novo aluno A Boila Grenada é símbolo de união, respeito, camaradagem e serviço 3ª Companhia Seu work asρο Asela Pl encara de determinado Misture 1ª Companhia 1ª Companhia 1ª Braga solchen Rain 10ª Companhia 3ª Companhia 20ª Companhia Quando você olha Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. Chamamos, convidamos os familiares dos alunos que estão em destaque. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.